As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Começou de forma tímida a adesão de caminhoneiros à paralisação da categoria nessa segunda-feira. Por volta das seis da manhã de hoje, cerca de cinquenta caminhões estavam estacionados no pátio do posto Sim, no acesso norte a Camacuã. Pneus e tonéis foram incendiados pelos manifestantes, no intuito de chamar a atenção para o movimento. A Polícia Rodoviária Federal registrou ao menos duas ocorrências de apedrejamento durante a madrugada. Um motorista informou que teve o parabrisa quebrado por uma das pedras. No posto Molon, no bairro São Carlos, houve também manifestação. Até o momento, as rodovias com manifestações são RS-287, no quilômetro 104, em Santa Cruz do Sul, e na RS-122, no quilômetro 68, entre Caxias do Sul e Farroupilha. Caminhões com carga não perecível são obrigados a parar. Veículos passam normalmente. Na BR-116, em Camacuã, e na BR-101, em Três Cachoeiras, o protesto ocorre sem bloqueios de trânsito. E aí